bom dia boa tarde boa noite aqui é a penha dias e vim aqui filmar minha mãe dólar zinha no dia que dela que não é mãe hoje o dia tá bom né pra capinar aí aqui é um pé de aqui tenho os milho mas o pai já colheu né se Deus quiser que aí pode aguar né tem as mangueiras aqui né pode regar né e o arroz que a senhora ganhou lá do seu Vicente lá que o Chico abelha trouxe o arroz é sequeiro né sequeiro aí é novembro aí é novembro vai plantar aí plantar no seco aquele é de seco é de seco não é do brejo não é do brejo então não precisa plantar lá na varje lá embaixo tem que arrumar um pedacinho em cima que é no seco é arroz sequeiro quer dizer que é de seco é só no seco não é no brejo no brejo ele não dá não aquele é só da coqueira mas o vô plantava aquele de água né plantava aquele arroz chorinho né arroz chorinho tem arroz coquinho coquinho é bem verdade eu achava um coquinho tinha um que era quase vermelho lembra é o vermelho é o outro né como é que chama será eu lembro desse arroz a vô fazendo pra nós comer não eu não sei do vermelho não sei por onde esses outros aí eu sei lembra que tinha ele era rajadinho né era branquinho e rajadinho vermelho então é desse que eu queria mas esse aquele vermelho que eu tava mostrando lá não era aquele arroz que era uma como é que chama mesmo é aqui é trigo né aham é então não era mais agulhinha né parece mais agulha é agora o arroz vermelho mesmo que era antigo que era caipira era parecia arroz chorinho aí ele era compridinho ele tinha um que era gordinho lembra tinha um que é gordinho mas é mais gordinho aí eu lembro é por esse arroz coquinho né aham é eu lembro desse da vó limpando o vô a vó fazendo vai fazer quando vai comer era tão gostoso então aí quando for na vê se nós acha alguém aí que tenha né algum lugar que venda essa qualidade aí né pra gente poder adquirir uma coisa que é do brejo que é do seco aí você planta ele tinha que ter bastante água o gavacho capina e planta ele capina e põe água né só quando for cortar que tira água pra você cortar ele então aí eu quero relembrar desses tempos né que Deus abençoa né eu sou Francisco que deu sou Vicente que deu então sou Vicente né agradecendo aí o chico abelha que trouxe aí a gente vai plantar aqui pra gente relembrar né o tempo dos velhos tempos né nos pais com a mãe e meus irmãos né que hoje estou lá tudo com Deus mas eu gosto das coisas antigas e aí hoje você tá copinando aqui pra plantar o que? eu vou plantar milho aqui né aí quando chover a gente vem aqui e planta o milho né e planta o feijão de vara né e a favinha é que agora sai tudo junto né aham mês de outubro já começa a plantar o milho? setembro né agosto setembro ah tá já pode começar a plantar pode porque daí é na lua né a lua minguante no carunchá né que não tem essa água também é porque aí na lua minguante é bom o que tá pra cima da terra né então aí o que dá pra cima da terra hoje eu levantei né toda inspirada né graças a Deus então eu vou ver que aí nem que eu fico a semana inteira aqui mas se Deus quiser eu vou dar quantos pedacinhos aqui? verdade é porque depois o sol começa a esquentar tem que fazer almoço pro seu Miguel ela tem eu fico aqui até ali pras onze horas aham aí depois eu vou fazer almoço né você falou aí amanhã eu volto e não se Deus quiser eu gosto de trabalhar cedo isso aham então tá aí ó vamos ver a donazinha carpino aqui né tá muito bom mesmo mas o mato tá meio grande né ah é mas esse aqui é aquela como é que chama aquele matinho que o povo come também? esse aqui? é agora eu esqueci o nome dela capoeirava né que o pai fala e essa aqui é da grama barbante né a grama barbante é essa grama aqui é a grama barbante é ela enrola e cadivula até a gente aham ela não tá amassando não pai ela tá trabalhando mesmo e o senhor tá fazendo bem feito? tá fazendo bem feito? tá, se ela fizer mal feito ela não recebe não recebe? ah vocês escutaram aqui meu pai falou que se a mãe não trabalhar direito ela não vai receber o salário dela o pai tá ali colocando esterco nas covinhas de 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 couve ele vai plantar couve pra vender só escutou ali o pai falando né? só não capinar direito não recebe a capoeirava é bom porque ela sai facinho né? aonde tá só ela ela é facinha ela é massinha ela conserva a terra né? ela conserva a umidade da terra né? tá seco mas não tá tão seco é é que nós estamos um tempo no inverno aqui em Minas né? nós estamos vivendo um inverno aqui hoje tá mais tá mais sossegadinho mas tem dia que tá tá frio né? plantar favinha pra não comer com beijo de porco né? aham então aí ontem o Chico eu dei eu arrumei a sementinha de jurubéba a jurubéba pro Chico e o Chico inventou da senhora fazendo o arroz né? é mas é gostoso seu pai não gostou não não o pai não gostou não o pai não gosta nada da Marga mesmo ele falou pra você ver se nós já tinha posto mais aham mas eu dei eu falei pra ele aí ele falou assim ah só essas bolinhas da mas é pra cimentar né? ele nunca tinha feito né? ele nunca tinha comido não né? então aqui tá facinha aham e aqui tem o o feijão guandu é é o seu pai disse que ia apanhar né? o feijão tá mandando ah já tá secando já acho que ele quer só pra comer né? aham tem gente que come seco né? que é gostoso seco aí eu gostei disso então e esse aqui é um é uma planta que é bom pra oxigenar a terra né? é a terra não seca é a terra não seca ele é ele é oxigênio essa planta é um oxigênio pra terra é esse porquinho aí que o senhor comprou e não é enjoado não ele gosta mesmo aí vocês estão te dando um milho aqui pras galinhas pra galinha e pro porquinho aí ó o milho ó é ele deu pequenininho né? porque aí plantou plantou mais atrasado esse pedaço aqui mas também nós comemos tanta pamonha comemos milho cozido comemos um bolão vou lá tratar dele ah ele tá fazendo arte esse aqui também só come né? esse gosta de comer e o milho é bom né? antigamente o vô com a vó só tratava com milho né? é o milho de buiá deixava de molho né? deixava de molho o milho? é o milho de buiá deixava de molho e tinha bastante? era bastante porco? era palhó né? era bastante porco de palhó de milho aham aí plantava com a roção de milho e não tinha não tinha essa ração que tem hoje né? não tinha aquele milho rosa né? lá vem agora comer comia que pão não tinha né? comia milho também com açúcar milho rosa com açúcar era pro porco e pra vocês comerem? era pro porco e pra nós também ainda nós comia né? aham ainda tava com fofoar com milho também aham não tinha essas ração que tem hoje não e aí eles eles usam o porco era mais natural né? você veio pro milho era mais legal porque tinha o palhó né? tinha o chiqueiro embaixo e o palhó em cima né? aham aí o milho guardava em cima então você já vinha aí você já pegava o milho aí já dava pra ele o porco tá ali embaixo você lembra do vô aqui? aham lembro o chiqueiro dele e tinha tipo esse porco de rosa bonitinho igual milho então eu arrumei um também que apareceu você pegou do vô? é orelha cor de rosa ele é a artéria esse aqui é graças a Deus né? aham tá aí o porquinho ó vai que tá bom pra fazer é é quem fuma né? é é é e aí tem gente que faz remédio né? com sabugo faz com a com a com o cabelo o cabelo né? esse aqui diz que é muito bom pra fazer pra pros rins né? Infecção de urina é bom. A lavinha é forte, ó. É. Aí o milho. Belezinha. Então tá aí, gente, ó. Hoje é o dia, eu vou dar uma lavinha aqui. Capinando aqui pra ela começar a nova plantação de milho, de fava. Aí quando eu for plantar, daí eu vou... Aí você vem aqui e filmar eu de novo. Aham, vou filmar só a plantar. Deus quiser, né? Aham. Então, uma boa segunda-feira, né? Um bom dia pra todo mundo aí, né? Pedindo as bênçãos de graça, aos Deus, né? Meu Céu. Então que Deus abençoe todo mundo. Vem, gente? Fique com Deus. Tchau, tchau. Um beijão a todo mundo e um abraço. Tchau, tchau. Nossa, que chique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.